O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, bem-vindos ao Noevo Debate. Durante os episódios gravados nesta temporada, nós vamos debater como tema central a intolerância. Esse assunto foi escolhido pelos pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência Organizacional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, devido à sua centralidade no cenário contemporâneo nacional e por se revelar em diversas facetas, tanto no mundo do trabalho como em outras manifestações sociais. O tema do nosso programa de hoje é a intolerância de gênero. Para falar sobre o assunto, eu recebo Cíntia de Souza Tortato. Ela é professora do Instituto Federal do Paraná, o EFPR. Ela também é editora da revista MUND, Sociais e Humanidades, e membro da Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias. Professora, seja muito bem-vindo ao Noevo Debate de hoje. Obrigada. Professora, como que a gente pode pensar que esse tema da intolerância de gênero, ele é muito amplo, ele congrega vários tipos de violências em vários âmbitos possíveis, mas se a gente pudesse mapear alguns, ou talvez aqueles que sejam mais recorrentes, quais que a gente poderia elencar? A intolerância de gênero, pelo que a gente tem visto nas nossas pesquisas, né, ela já pode ser identificada desde a escola elementar. Desde quando você coloca um menininho e uma menininha para fazer uma atividade, mas você espera uma coisa da menina e outra coisa do menino. E aí, nas outras esferas, né, conforme essas crianças vão crescendo, a intolerância de gênero vai se acentuando em algumas áreas. Então, nas profissões, passando pela questão salarial, chegando nas questões das dificuldades das mulheres de ascender cargos de gestão. Então, nós temos muitas pesquisas colocando um número imenso de mulheres em várias áreas da ciência, da tecnologia, da medicina, todas elas. Em algumas áreas mais, em outras menos, mas quando chega nos cargos de chefia dessas áreas, mesmo naquelas que elas são maioria, dá para identificar uma dificuldade. Então, a gente tem estudado isso, né, e coloca muito essa questão histórica e cultural, né, a nossa história brasileira, ela herda com a colonização uma perspectiva e o que a gente chama de um sistema social, denominado patriarcado, né, que a ideia do patriarcado é que cabe o homem, ao homem as decisões, né, e tem essa hierarquia. Então, é ele o antigo cabeça do casal que caiu da Constituição só em 88, né, e todos os outros membros da família ou, né, daquele grupo que ele pertence estão abaixo dele. E mesmo hoje, que a gente tem quase 50% das mulheres chefiando famílias brasileiras, em algumas regiões do Brasil esse número já passou dos 50%, ainda a perspectiva é patriarcal, quer dizer, a gente nem vive mais aquele sistema do patriarca, mas a gente conserva as prerrogativas daquele sistema, colocando algumas habilidades como se fossem de domínio masculino e outras habilidades de domínio feminino. O problema é que as habilidades masculinas são sempre mais valorizadas, melhor remuneradas, mais reconhecidas do que as do campo feminino. Então, essa intolerância de gênero, né, essa... Violência, de certa forma, né? Isso, é o que eu ia dizer agora. O extremo disso aparece na violência contra a mulher. Então, quando você tem um casal jovem, heterossexual, né, um rapaz e uma moça, e ele, em algum momento, acha que ele tem o direito de tirar a vida dela, que é o caso do feminicídio, como a gente viu há pouco, né, daquele rapaz que jogou a moça da sacada em Guarapuava, você tem aí uma ideia de que eu sou o dono dela, né? E a base do patriarcado, ela também decidia, ela decidia as profissões, ela decidia, o pai decidia se a filha ia estudar, se não ia, se a mulher ia trabalhar, se não ia, e decidia, de certa forma, sobre a vida e a morte. Sobre o casamento, sobre tudo, né? E isso continua aparecendo. Então, eu trabalho sobre violência contra a mulher, e é muito recorrente esse discurso dos homens agressores. Ela é minha. Se ela não for minha, ela não é de mais ninguém. Então, o que ele está materializando aí? Ele está se materializando como patriarca que tem a posse dos bens e das pessoas, né? Sim. E se a gente pensar que isso, então, é uma construção, né, de um discurso que começa, enfim, desde o ambiente da casa, mas ele passa também pelo ambiente escolar, né? Ele passa. Essa própria competição, né, digamos, ou as determinadas tarefas que vão ser dadas aos meninos e outras vão ser dadas às meninas, passa até pela própria representação daquilo que está, digamos, nos meios de comunicação ou daquilo que são os brinquedos, até que são destinados às crianças, né? Qual que deve ter, né? Então, é uma construção muito forte nesse sentido e é difícil romper isso, né? É muito forte. Desde numa situação caseira, né? Que a criança apronta alguma coisa e a mãe diz, você vai ver quando o teu pai chegar. Eu vou contar para o teu pai. Então, a gente já transfere nesse momento a autoridade para o homem, né? Então, a gente reforça que a gente não tem naquele momento. E as meninas e os meninos nas escolas, quando a menina é muito ativa, muito comunicativa, a tendência que se mostra nas pesquisas, né, é que as professoras, que nos níveis menores, a maioria das docentes são mulheres, né? Por isso que eu vou falar no feminino. Claro. As professoras vão dizer, não, você não pode se comportar assim, se comporta como uma mocinha. Não fale alto, né? Então, você vai enquadrando essa menina numa submissão. E o menino, o que a gente ouve? Ah, mas o menino é assim mesmo. Ah, ele é menino, né? Então, a gente naturaliza uma proatividade masculina e uma passividade feminina desde casa, nas crianças pequenas. E aí, voltando lá nos cargos de gestão, você vê essa mesma premissa, né? Não, é melhor um homem liderando, porque ele tem mais autoridade, ele é mais racional. Então, toda essa construção leva a um modelo, né? Um modelo que já se rompeu na prática há muito tempo. Sim, sim. Que tem mulheres chefiando muito bem, várias, são CEOs, né? Das grandes empresas e tem autoridade, porque autoridade não é uma característica que tem sexo. Claro. Né? A autoridade é uma capacitação que você vai construindo ao longo, né? Tem sempre aquela impressão de que, ah, mas então eles não vão respeitá-la pelo fato de ela ser uma mulher, isso não vai dar certo, né? E muitas vezes essa mulher, o que também é curioso é que em alguns âmbitos ela precisa se, digamos, ganhar características masculinas para ser aceita também, né? Então, esse é um tipo de violência que, violência simbólica, né? Que a mulher sofre. Ela precisa, algumas, né? Executivas colocam para, nas pesquisas, que elas precisam impostar a voz, elas precisam tornar grave uma voz... De liderança ali, de comando, né? Elas precisam falar duro, elas precisam usar terninhos, então decote ou vestido não dá para sexualizar o corpo, como se seio ou quadril não fosse uma característica feminina, né? Como se a gente pudesse, então, esconder atrás um terninho, para que a gente não seja julgada por aquela roupa, mas sim pela nossa competência. Certo. Então, mulheres que abafam sua feminilidade, negam a sua feminilidade em nome de um... de uma imagem ou de um estereótipo, né? De chefia e liderança masculina. Certo. E daí, bom, professora, a pessoa falou na questão da educação ali, que é super interessante, a gente entra no mundo do trabalho das mulheres, né? Por que que no ensino fundamental é basicamente as mulheres que são as professoras, né? Porque, digamos, os professores, no caso, os homens, estariam no ensino médio ou no ensino superior por serem melhor remunerados esses cargos, professora? É uma das razões? Isso também, é. Mas, na história da educação, né? Quando as mulheres conseguem autorização para ir trabalhar fora de casa, o máximo que elas conseguem durante um grande período de tempo é ser enfermeiras ou professoras, porque a sociedade da época entendia que ser professora de crianças pequenas era uma continuação do lar. Claro. E que toda mulher nasceu para isso. Nasceu para ser mãe e para cuidar de crianças pequenas. Então, elas vão fazer dessa escola, é por isso que antigamente também se chamava de tia, né? E há todo um... Hoje a gente evita essa palavra, porque não são tias, são professoras, mas havia uma ideia que era um prolongamento do lar. Da família. Então, você cuida da família não por remuneração, você cuida por amor, por vocação. Então, essa conversa do amor e da vocação fizeram, né? Por muito tempo, que a remuneração não fosse um ponto forte a ser discutido. E os homens, eles entram, eles já estavam, né? Principalmente na educação religiosa, nos jesuítas, na comunidade de Jesus, que eram homens que trabalharam com as crianças do Brasil, né? Mas eram religiosos. E quando os homens, eles entram, havia também o estereótipo de que homem não tem jeito com criança. Isso é coisa de mulher. Então, eles já entram, trabalhando com crianças maiores, nos serviços de ofícios, para profissionalizar, principalmente, as camadas populares da população, né? E aí, eles adquirem uma formação técnica, que vai marcando esse campo. Campo técnico masculino e o campo do magistério elementar feminino. E esse campo técnico vai se escolarizando e vai adquirindo remuneração correspondente, né? Um pouco melhor. E as mulheres vão ficando. Então, hoje, do primeiro, da pré-escola ao quinto ano, maioria mulheres. Sexto ano, até ensino médio, não, até o nono ano, já equilibra um pouco, porque entram os especialistas das áreas. E ensino médio tem bastante homens trabalhando. No ensino superior, dependendo das áreas, tem só homens ou só mulheres, aí é muito por área, né? Sim, mas na base, veja, é uma construção histórica, né? A professora fez bem o caminho aqui, né? De como que é, né? Aquilo ficou, de certa forma, destinado para as mulheres, ensino técnico, para os homens, enfim, né? E por aí vai. E a gente pode ver, né? Essas diferenças de remuneração, elas sempre aparecem, né? De alguma maneira, a gente está falando mais sobre esse assunto, hoje em dia, na sociedade, professora? Sobre a remuneração. Sim. Existe algum avanço, se a gente observar, assim, nessa questão de igualarmos salários entre homens e mulheres? Então, hoje, as mulheres são as pessoas que denunciam, né? O movimento feminista já vinha denunciando isso há muito tempo, mas hoje, independente de ser feminista ou não, as mulheres denunciam, elas veem que elas ganham menos para cargos com a mesma correspondência, né? De formação. No serviço público, nos concursos, isso não é claro, porque todo mundo pode fazer concurso público e todo mundo pode ser aprovado, não importa se é homem ou se é mulher. A gente poderia fazer pesquisas mais específicas para ver se num curso de engenharia, há um concurso para professores, tem três mulheres e dois homens, todos vão para a prova didática. quem entra, né? Não sei o que dizemos, a gente poderia fazer essa pesquisa, porque o concurso público parece igualitário, mas ele tem uma fase, que é a última, que é a da prova didática, que é a que fecha o processo, onde fica muito claro ali quem é homem e quem é mulher, né? Então, pode ser que ali aconteça uma preferência, né? Passa por um critério subjetivo, né? Passa. Nesse momento. Exatamente. E nesse momento que é o mais delicado, vamos dizer assim, né? É. Em que talvez a gente consiga ver o que historicamente está construído dentro daquele curso, enfim, daquela própria instituição. Não só de gênero, né? Mas de raça. De raça, sim. De geração. Sim. Então, tem outras coisas que o gênero, ele sozinho, ele não consegue tantas respostas. A gente precisa articular com raça, sempre, né? Com geração, com classe social, com outras coisas que vão intensificando essa desigualdade, né? Uma mulher branca e uma mulher negra, elas têm trajetórias completamente diferentes. Sim, sim. E sofrem mais violência ou talvez formas mais explícitas ou formas mais veladas, né? De violência, mas vai depender da condição social, enfim, né? De muitas outras características, né? Sempre bom apontar isso, professora. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já retorna com esse tema aqui no nosso Noivo Debate de hoje. Olá, o Noivo Debate de hoje está de volta e o assunto é a intolerância de gênero e eu converso hoje com Cíntia de Souza Tortato, professora do Instituto Federal do Paraná. Professora, a gente, enfim, abordamos de uma maneira mais geral a intolerância de gênero, em específico, né? A intolerância de gênero voltado, né? A condição das mulheres, né? Eu gostaria de puxar agora esse tema para o interesse de pesquisa, né? Que a professora se dedica, né? Que é justamente o ambiente formativo lá nas escolas, né? Como que a gente pode pensar que o tema da intolerância de gênero está situado nesse ambiente? Eu tenho trabalhado ultimamente com alunos e alunas de ensino médio, de graduação e pós-graduação. Então, no doutorado eu tinha me debruçado mais sobre as questões da escola e do gênero na formação inicial, né? Ensino fundamental. E agora, até porque eu trabalho num lugar que tem ensino médio, né? Eu venho me deparando com outras coisas. Então, eu vejo que no ensino médio, onde eu tenho a experiência, que é o ensino médio técnico, as meninas, que são mais o foco do meu olhar, elas denunciam preconceitos de gênero no sentido de que professores ou empregadores não acham que elas são capazes de fazer o que um rapaz faria. A gente chega a ter anúncios pedindo estagiários que delimitam que tem que ser do sexo masculino. Certo. Sendo que eles sabem que o curso é misto, né? Então, por que eles pedem sexo masculino? Ah, porque, segundo as empresas, né? Do entorno. Ah, porque vai trabalhar na produção, precisa de força. E nós temos no curso de mecânica, por exemplo, professoras, né? Que nos dizem que as máquinas hoje, elas têm uma forma, né? Elas são feitas para que não precise força. A máquina faz a força, né? Tem toda uma engrenagem lá que o pessoal que entende coloca que não existe mais. Mas na fala e na perspectiva dessas pessoas ainda existe. E aí eles dizem assim, ah, quando for para o setor administrativo, a gente chama as meninas. Então, de novo, as meninas num setor menos, né? Menos valorizado, menos importante e uma roupagem de secretária. E os meninos onde é realmente que o trabalho é realizado. Certo. E elas denunciam isso, então? Essas questões? Elas denunciam, elas reclamam. Elas denunciam, inclusive, os seus docentes, né? Que quando elas vão reclamar, eles dizem, ah, mas é assim mesmo. É mais seguro para você. Então, esse preconceito vem, às vezes, revestido de uma proteção. Mas você protege quem é incapaz. Né? Numa... Vamos imaginar, né? Então, você está dizendo que eu não sou capaz? Certo. Sim, sim. E elas ficam muito, elas denunciam muito, sabe? Por exemplo, as muito bonitas, né? Nesse padrão de beleza que existe hoje, elas reclamam que sofrem assédio nas empresas. Certo. E o que as empresas fazem quando elas vão estagiar lá? As meninas do ensino médio técnico. Não, não quero mais meninas aqui porque eu não quero ter esse problema. Então, perde a oportunidade de trabalhar sobre assédio sexual, que é uma coisa forte nas empresas. É uma coisa muito importante. E naturalizando aquele comportamento predador, né? De alguns homens. Então, se eles não conseguem trabalhar com uma menina, né? Se eles assediam sexualmente àquela estudante, eles assediam sexualmente a outras mulheres da empresa. Sim, sim. E tem sempre essa questão da própria culpabilidade, é colocada sempre, digamos, na conta das mulheres, né? Nas mulheres, é. De alguma maneira, não é esse comportamento por si que é negativo, é algo que deveria ser mudado, né? Enfim, até os agressores nesse sentido serem punidos. Não, é a mulher que deixa de ter o emprego, né? De conseguir a oportunidade de alguma forma, né? Ou quando ela consegue alguma coisa a mais, fica no ar que ela usou de outros meios, né? É sempre fazendo aquela, como se a gente fosse uma sexualização, né? O tempo todo. Como se, já que nos falta competência, a gente acha outros meios de... Então, isso é muito violento. As mulheres têm que denunciar mesmo. Eu vejo as meninas já denunciando. Eu vejo alunas da graduação sofrendo muito quando levam as suas crianças pequenas para a faculdade à noite, sabendo que não é confortável para uma criança pequena, que não é o ideal para ela, e que ela só levou porque não teve outra saída, né? Elas, às vezes, são impedidas de assistir aula, ou fica aquele clima pesado porque aquela criança está ali. Então, isso também é violência, né? As nossas instituições não têm preparo para mãe e nem para gestante, estudante. E aí, quem luta por elas, né? Então, por isso que eu vejo como tão importante trabalhar as questões de gênero desde a escola, porque as próprias mulheres vão afinando o seu olhar e vão percebendo, e os homens também. Sim. Porque as questões de gênero, elas não são contra os homens. Sim. Elas são uma discussão sobre algumas coisas que estão em desequilíbrio. E que a gente viva bem e todo mundo consiga o que quer, né? O que pode conseguir. Essas coisas precisam ser postas na mesa e ser conversadas, né? Então, vai desde a divisão do trabalho doméstico, que gera a segunda e a terceira jornada, que faz com que, se eu e você trabalhássemos no mesmo lugar, eu tivesse muito menos tempo disponível, né? Imagino do que você, porque segunda, terceira jornada, filhos, casa, tudo isso está colado em mim. Então, o gênero, quando a gente discute isso na escola, a gente discute isso com as crianças também. Sim. Até para que elas também façam parte dessa partilha de responsabilidades e de prazeres, né? Não é só... E como que as crianças lidam com essa questão de gênero dentro das atividades propostas? Existe mais liberdade nessa fase, assim, para compreender essas questões? Eu percebo que elas percebem muito as questões de gênero. Elas concordam que há um desequilíbrio. Desde pequenininhas, elas já reclamam por uma igualdade, né? Elas pedem por uma igualdade. Mas aí, não é só a escola, nem só a família. A educação é dada por vários setores, né? É televisão, é mídia, é igreja, é escola, é família. Então, em alguns momentos, nem todos esses setores estão com o mesmo discurso igualitário. E o discurso da não igualdade é bom, né? É bom para os homens. Sim. Ele é mais cômodo. Então, ele vai se mantendo, né? Mas isso passa, é como a professora disse, né? Isso passa também... Não é uma questão das mulheres só, né? É uma questão também dos homens perceberem isso, né? E terem esse olhar também afinado, né? Se a gente colocar só como as mulheres, de novo, a gente vai estar fazendo aquele mesmo problema de dizer que... Ah, é problema delas. Exatamente. É problema delas. Mas os meninos, os jovens, eles não precisam se preocupar com isso, né? Afinal de contas, são só as mulheres que precisam se desconstruir das suas condições, etc. Enfim, tem todas essas questões assim. Professor, por que existe tanta refração com esse tema? O gênero, ele virou, de alguma maneira, assim, um lugar comum, né? Em que as pessoas não compreendem, muitas vezes, essas questões dessa maneira, né? De uma maneira progressista. E você acaba tendo, enfim, muitas opiniões negativas a respeito. De tal ponto que até certos setores da sociedade dizem que o gênero é uma coisa que não deve ser trabalhada na sala de aula. O que pensar sobre essa questão? Então, quando você pensa no gênero, ele mexe com o status quo. Ele mexe com essa sociedade do jeito que ela está. Então, eu vejo homens reagindo, né? Ah, mas agora as mulheres querem tudo, não querem fazer nada. Então, parece que é um nós contra eles. Então, essa é uma das primeiras dificuldades. É que os homens entendam que é para todos nós. É um mundo igualitário, vai ser melhor para todos. A outra questão é que como o gênero trabalha com masculinidades e feminilidades, ele abre espaço para falar da diversidade sexual. Então, ele abre espaço para falar de um homem que não é o protótipo do macho. Que ele pode ter certas características, ele pode, inclusive, se relacionar com outro homem sem deixar de ser homem. E isso tem sido a maior dificuldade. Por quê? Porque num atravessamento de ideias, numa leitura parcial, né? As pessoas que são muito conservadoras, elas entendem como se o gênero estivesse pregando uma liberdade. Agora, tudo vale. Tudo é permitido, né? E aí, ah, é a família tradicional brasileira. E você vai ver essa família tradicional brasileira, em números, ela não existe. Ela é um discurso em si, né? Ela é um discurso, ela está no imaginário dessas pessoas, né? E quando você abre para falar da diversidade, você abre, inclusive, para discutir um casal homoafetivo que adote uma criança e que forme uma família. Mas esses setores não querem aceitar essas pessoas como família, né? Então, eles atravessam o discurso e dizem, não quero que fale de gênero, porque eu não quero que fale de homossexualidade, eu não quero que fale de sexualidade, eu não quero que mexa na família que eu imagino. Mas, mesmo que nós tiremos gênero, a palavra gênero das nossas aulas, das nossas atividades, a gente vai continuar trabalhando sobre isso. Porque não existe hoje como você tirar da conscientização das pessoas. As pessoas já alcançaram uma conscientização. Não tem como tirar. Então, eu costumo dizer, né? Se a palavra gênero é tão difícil assim, então a gente usa igualdade, a gente usa equidade. Mas a ideia fundamental é que se entenda que essas pessoas estão aí, são nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos pais, né? As pessoas que habitam o campo da diversidade sexual são pessoas que estão trabalhando, que estão movendo a economia, que estão estudando, que estão construindo o país junto com a gente. É impossível negar desse ponto de vista, né? É impossível negar. E negar direitos é uma coisa... Muito séria, né? É um retrocesso imenso, né? A gente já está vivendo um tanto de retrocesso, mas vai haver uma reação. O retrocesso já é uma reação das conquistas anteriores, né? E como as coisas vão acontecendo em ciclo, tem que haver uma reação. Certo. Então, como que a gente pode pensar uma agenda para a gente pensar essa igualdade no ambiente da educação, né? Que eu acho que é muito importante passar por isso. Mas, de alguma forma, assim, para a gente ter, de repente, uma sociedade mais justa e igualitária, né? Nesse sentido, entre homens, mulheres, enfim, dentro do gênero, homossexuais, enfim. Todas essas pessoas que passam também por esse âmbito, assim, né? Como que a gente pode chegar em uma igualdade maior, professora? Então, na escola, o que seria favorável ao mundo igualitário é não ter perspectivas diferentes dependendo do sexo das crianças. Então, não ficar esperando que uma menina seja ruim em matemática. E não ter a perspectiva que o menino vai ser sempre bom em cálculo ou em coisas de montar. Mas fazer oportunidades que ambos se desenvolvam em todos os campos do saber, né? Cortar esses estereótipos que menina gosta de falar, então, humanas. Menino gosta de calcular, de montar, então, exatas. Isso não faz sentido. Não há explicação neurológica para isso. Não há explicação nenhuma. Então, ter esse ambiente que a perspectiva e as possibilidades sejam dadas de igual, né? De igual maneira. E no mercado de trabalho, equidade salarial, igualdade de oportunidades, igualdade de possibilidade de ascensão a cargos de chefia. A gente tem que entender que a gente precisa olhar o outro como uma pessoa. Sem prestar atenção no sexo dele ou na orientação sexual dele. Porque orientação sexual cabe ao mundo privado. Claro. Então, se a pessoa é homossexual ou não é, jamais isso pode estar em jogo. Num juízo de palavra de alguma coisa. Jamais. Isso está no campo do privado. Assim como os casais heterossexuais não querem que ninguém invada o seu campo privado, por que se invade o campo privado dos outros? E aí, quando você pensa em uma pessoa transgênero, você tem que ver como uma pessoa e não como alguém que negou um corpo. Sabe, toda essa história é do campo do privado também. Então, no mercado de trabalho, iguais oportunidades para as pessoas, para todas elas. Independente de gênero, de raça, de etnia. E muitas vezes de geração. Eu sei que algumas profissões, dependendo da idade que a gente está, a gente já não é mais atrativo para fazer certos trabalhos. Mas, ainda assim, daqui a uns anos nós vamos ser um país de velhos, né? Então, nós precisamos também ter uma perspectiva geracional, né? E no mundo em geral, eu penso que se a gente considerar seres humanos, pessoas, sem colocar peso, sem colocar sexo, sem colocar essas outras coisas, nossa, já seria uma... um passo gigantesco, né? Do ponto que a gente está, onde a gente ouve toda forma de preconceito, de prejuízo, de dor, né? As pessoas passam muita dor, isso dói, né? Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ter as oportunidades que são para uns, todos podem concorrer a elas, né? E aí, essas outras questões vão ficando, não, mas você é isso, sai, você é... sai. Então, é muita exclusão, né? E a perspectiva do gênero é de inclusão. A exclusão não caminha junto. Perfeito, professora. Muito obrigado por trazer, trabalhar esse tema com a gente hoje aqui no Novo Debate. Obrigada. E por também alertar a gente, né? Tantas essas violências, né? Que permeiam o nosso dia a dia e que a gente sempre tem que ficar muito crítico sobre elas para que a gente consiga encontrar essa igualdade, né? Que seria esse passo tão grande que a professora coloca. Muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.